Veja a lista dos presidentes do Brasil que ficaram por menos tempo no poder. Delfim Moreira ficou apenas 255 dias lá entre 1918 e 1919. Jânio Quadros ficou apenas 206 dias lá no ano de 1961. José Linhares ficou apenas 94 dias no final de 1945 e início de 1946. Eriel Ramos ficou 81 dias no final de 1955 e início de 1956. Ranieri Masili assumiu por duas vezes a presidência da república, totalizando 26 dias. Nos anos 1961 e 1964. Mas o grande recordista é ele, Carlos Luz, com apenas 3 dias lá no ano de 1955. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal e siga Rio de Segredos lá no Instagram.